Ai, ai, como essa casa é linda e maravilhosa, bicha! Ai, ai, ainda bem que o Sr. Franklin deixou eu ficar aqui por alguns dias. Ai, ai, bati na borda. Galera, olha só que loucura que tá rolando por aqui no mundo do GTA V. Parece que no vídeo de hoje a Ravena e a Arlequina, que são duas amigas, vão trocar de copo aqui no mundo do GTA. Então fique ligado no vídeo, assiste até o final pra gente acompanhar essa aventura. E, mano, tem três vídeos super divertidos e engraçados aqui todos os dias no canal Brick Games. Então vocês têm que curtir, comentar e assistir todos até o final. Tamo junto e bora pro vídeo. Ai, agora... Será que... Ah, meu telefone tá tocando. Ah, alô? Ai, oi, amiga. Oi, amiga, como você tá, diva? Muito esplêndida, é? Ai, eu tô no... Eu tô no trânsito aqui, tô andando pra lá pra cá, é suor. Ai, eu tô cansada, amiga. Eu tô precisando de um spa. Ai, bicha louca, não fica assim. Você já... Eu já te falei pra não ligar pro macho escroto, né? Ai, cara, eu queria ser mais trevosa assim que nem você. Você consegue dar os foros nos caras, mas eles chegam perto de mim. Ai, eu fico toda doidinha. Ai, tá bom, Arlequina. Vem aqui em casa que a gente tem que conversar, minha amiga. Vem. Tá bom. Eu vou pular na piscina. Ai, meu telefone! Não, vai quebrar o telefone. Não, não, não. Amiga. Ai, será que ela tá vindo? A Brana, a Arlequina já está chegando aqui. Eu vou pra porta da minha casa pra eu finalmente encontrá-la no nome de Jesus. Aqui, vamos ver se eu vou encontrar. A Arlequina, minha amiga, você está por onde, diva? Ah, será que eu vou encontrar? Uhul! Ah, que eu pareci! Que delícia! Que você tem uma letra de Steve Jordan em cima da sua cabeça. Ah, é porque você está bem lesada hoje. Ai, ai. Então, vem cá. Vem na porrada. Olha só. Você ainda mora na favela? Ah, claro que não, né, filha? A favela venceu. Hoje eu estou morando num condomínio de luxo. Ah, entendi. Ai, eu queria ter a sua vida. Eu queria morar em condomínio de luxo também. Eu moro aqui nessa favela, no Morro do Dendê. Mas isso daqui é a casa de traficante, né, amor? Olha que casa bonita no morro. Ai, não. Isso aqui é um barraco, amiga, na favela. Claro que... Vamos analisar. Eu que queria ser você. Ser meio trevosa, assim. Ai, olha só esse quadro. Só esse quadro aqui que meu marido roubou da casa de Marica, lá no centro de Marica. Ele veio roubando aquela Maria Pé, da Penha, né? É, eu vou te ver. Um quadro feito com sangue de menstruação. Ai, ai. Amiga, você não está se filtrando. Ai, olha só. Ai, meu amor, mas isso daí existe, né? É verdade. Que pedido que tem... Olha só quantos ossos tem aqui que meu marido estava machucando, olha. Ele é um cachorrão, hein? É, é, é. Delícia. É um fogo malvadão, estilo chamão. Vai, vai, malvadão. É, mas tem que ter uma seta. Tá, amiga, olha só. Agora eu acho que eu quero trocar de corpo por você. Será que eu posso dar uma magia? Não, trocar de corpo, não. Eu quero trocar de vida. De corpo, não. Eu gosto de ser essa gostosa aqui. Você é essa garota toda branca, pálida. Vai para o inferno, bicho, eu vou ficar sozinha vendo a vista agora. Vai, sai daqui. Vai, vai, vou sair daqui? Peraí, peraí. Você vai ver a vista? Não, não cuida não, amor. Cuida não para você ver. Cuida não para você ver. Ah, sai fora, bicha louca. Sai fora, amiga. Galera, o negócio está meio estranho aqui, hein? Quer saber? Eu acho que eu vou trocar de corpo com aquela lança bigóia. Sabe por quê? Porque, cara, ela pega um flash aquele rapidinho. E eu estou muito doida para namorar um super-herói vermelho. Porque eu já cansei do Coringa. Homem-Aranha nem se fala, ele é vermelho com azul. Eu vou trocar um de copo com aquela lança bigóia. Quer saber? Mas antes eu vou dar uma baixada aqui para deixar minhas pernas bem doloridas para ela sofrer no exercício de perna. Quer saber? Eu vou jogar uma colinha. Xibolou, xibolou e trocar de cor, pei, trocar de videi. Aclamarina, aclamarante, videi a dor. Amiga, você não viu funcionar com você, amiga? Só comigo. Joga mais um xibolão em mim. Xibolão, xibolay. Bum! Bum! Eu virei uma lambesgóia bem cansada. Ai, droga. Ai, o que já aconteceu comigo? Acabou. Como que está a sua perna? Como que está a sua perna? Está doendo? Está doendo muito. Você malhou? Eu fiz uns agachamentos antes de a gente trocar de corpo só para doer. Ai, espera aí. Por que meu bumbum está doendo? Você deve ter morrida. Não, eu malhei glúteo ontem. Ai, garota. Como essa vida é boa. Agora vamos curtir nosso spa. Cadê o Flash? O Flash? Ai, meu homem. Na verdade, um botana seria melhor. Ai, eu não sei. Você é tão indecisa, amiga. Vamos dar um zato para ele. Mandar ele vir aqui. Porque quatro é par. Vai fechar. Aqui, calma aí. Olha, ele está no caminho. Flash e um botana. Eles vão chegar. Amiga, você caiu. Ai, minha dor na perna, amiga. Cuidado, bichona. Ai, ai. Já sei o que eu vou fazer. Olha a minha queda na piscina. Que legal, quer ver? Cuidado, amiga. Não, amiga. Eu sei me jogar muito bem. Incrível. Você tem como fazer mais essas ações? Tenho. Eu sou igual ao mercado. Tenho várias ações. É bom que isso incentiva a gente a melhorar. Enquanto você faz essas ações, pode aparecer um flechimotor aqui atrás. Que tal? Opa, opa, opa. Eu não, eu não. Você entra aqui e entra nessa piscina, garota. Eu não vou entrar nessa piscina, não, bicha. Você está maluca, tá? Deixa eu ver. Olha aqui, estou andando. Opa, estou fritando hambúrguer. E agora? Parando, amiga. Amiga, você sabe falar muita coisa. Eu sei falar várias coisas. Amiga. Olha, invisível. Ah, voltou? Olha, amiga. Você é tecnológica. Quer ver? Sou mímica. Vou abrir uma porta. Vou abrir uma porta. Ai, que dado, amiga. Será que vai aparecer um flechimotor aqui atrás, amiga? Será? Não sei. Você ligou para eles? Liguei. Eu falo para eles virem. Eles falaram que estava vindo para fechar o 4EPAR. É, amiga. Nós iríamos fazendo o 4EPAR, mas você não quis. Eu quero ver se o Silvan vai pipocar. Amiga, você é burra. Cadê o Mutano e o Flecha, amiga? Também sou as pessoas faladas. Você não sabe nem localizar. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha, chegaram. Cadê os bórdos? Claro. Os caras apareceram atrás, Daniel. Olha. Oi, meus amigos. Como vocês estão? Estava morrendo de saudade de você, Mutaninho. Mutano é meu, bebê. Não, Mutano é meu, ué. Mutano é meu, pô. E aí, galera? E aí, meninas? Tudo bem? Como vocês estão? Então, eu sou o Flecha, o famoso 2 segundos. E aí, quem é que vai ficar com essa rapidez aqui? Ai, eu que não quero. Estou acostumada com o Flecha e ele não faz nada. Ah, que é isso, amorzinho? Para de bobeira. Dá um beijinho aqui, dá? Ah, manda beijo pra todo mundo. Ai, sai daqui, Flecha. Eu não quero saber de você. E Mutano também não. Sai, suas lãs bigóias. Tchau. Quer saber? Eu prefiro ser solteira. Ai, sai. É melhor eu explorar o mundo sozinha. Galera, esse vídeo foi o maior doideira. Espero mesmo que vocês tenham curtido essa brincadeira de mulheres aqui no GTA V. Acabou que elas mudaram de vida e foi super louco. Até a próxima e tchau. Uhul. Ah, eu gostei sim. Que delícia. Eu gostei que é você ter uma letra de Steve Jordan em cima da sua cabeça. Ah, é porque você está bem lesada hoje. Tchau. Tchau. Tchau.